Ministro, o presidente Lula terá pelo menos duas indicações para vagas no Supremo Tribunal Federal. Certamente ele vai ouvi-lo a respeito. O senhor teria algum perfil específico para indicar ao presidente na linha do terrivelmente evangélico? Não, e deixa eu só adendar, uma das que se aposentam é uma mulher, uma das duas únicas mulheres. Isso vai ser respeitado, a indicação de mulheres? O presidente Lula tem sido muito cuidadoso, Vera, em relação a esse tema. Ele próprio indicou várias mulheres, a presidenta Dilma também. E é claro que nós temos juristas magníficas no país e eu próprio conheço dezenas que estão aptas a ocupar a vaga da ministra Rosa. Então não é algo decretado, mas é algo que é natural que ocorra. Em relação a critérios, isso vai depender de uma visão que seja debatida, inclusive, com o Senado. Eu tenho, o presidente Lula outro dia me perguntou, Flávio, você tem nomes a propor para o Supremo? Eu disse, presidente, eu me formei em Direito há 32 anos, fui juiz 12, deputado federal, professor há 28 anos, sou advogado, enfim, senador, governador. Eu tenho dezenas de nomes a lhe apresentar, do Norte, do Sul, do Nordeste, enfim, todos os quadrantes do país, das várias especialidades. E acho que ele volta aos parâmetros que ele próprio fixou lá, no sentido de procurar pessoas com carreira consolidada, de um modo geral foi isso, com biografia, com currículo e um compromisso férreo com a Constituição. Acho que há um aspecto que, a meu ver, ganhou primazia, primarcialidade, coragem de ser contramajoritário. Porque nós precisamos distinguir muito claramente o papel da função política e da função técnica. O político tem que estar aqui, o político tem que estar na rua, o político tem que estar na praça, e o político tem o dever de exercer uma função de representação da maioria. O juiz, o magistrado, pode fazer tudo isso, mas tem uma diferença fundamental em relação ao político. Este magistrado tem que ter a coragem de ser contramajoritário para proteger a Constituição. Que era o perfil do ministro Marco Aurélio. Nós vimos muitos casos bem-sucedidos em relação a isto, e pelo que eu ouço do presidente Lula, ele vai valorizar muito esse aspecto. Porque eu acho que se a pessoa gofta, e é legítimo que gofte, se a pessoa gofta de ser vifto ou bem-vifto pela maioria, ele tem vários ofícios que ele pode exercer. Político, jogador de futebol, cantor, dupla sertaneja, mas juiz não. Porque quando o juiz resolve viver as custas do aplauso, ele degenera. Tem um caso cármico muito conhecido, cármico em relação a mim, que é muito conhecido, que é quando o juiz se encanta pelos holofotes e usa a toga para fazer política. E é este caso que aí está, que todo mundo conhece, e deu no que deu. Tudo foi anulado, tudo foi posto abaixo, exatamente porque o juiz não pode ser encantado com a sua voz, com a sua imagem e com o holofote. Está no ramo errado.